O que é isso? Esta vez as shotguns, começamos pela K.R.M. 262 Não fica assim muito bonita porque tem ali muito metal e plástico, não é? A tapar... Não sei, não deixa de ser diamante, não é? 250... 205 bretche Ou 250... Tata nice, não sei porque, acho engraçada esta Apesar de nunca mais pegar nesta arma, acho eu Nem na E-Maker, não é? Acho que não vou pegar mais nela Esta até faz dois olhos, tem uns padrões Tá nice, tá nice a E-Maker E a última, que até foi bem fácil de fazer Argus Argus É a mais bonita, sem dúvida Tem ali os diamantes atrás Mas à frente tem ali aquela parte de ouro trabalhada, não é? Com os detalhes Fica assim, tipo, bem bacana Bem louco manos Mais uma classe em diamante A caminho da Dark Matter A próxima vai ser Light Machine, de certeza Só me falta A última Light Machine e só falta Poucas coisas dela Já estou a jogar com a faca de vez em quando E com algumas pistolas Por isso, fiquem atentos para mais vídeos Das classes em diamantes A caminho da Dark Matter Grande abraço Hasta Tchau Tchau